Olá meus amigos das rosas do deserto, olha que maravilha que está essas flores. Não é uma benção isso aqui? Olha aí, essa daqui é a Aurora, olha que linda. E essa daqui eu não tenho nome não, não tenho nome dela, é uma semente, é de semente. Não fiz a classificação dela ainda, olha que linda, tem dela dobrada igual essa e tem dela simples, as duas, mesma cor, mesmo jeito, tem das duas. Isso aqui é o meu momento terapia, aqui do lado das minhas árvores, das minhas rosas do deserto, e vamos trabalhar mais um pouquinho a rosa do deserto hoje, ok? O que nós vamos fazer hoje? Além de contemplar essas maravilhas, né, claro, que não tem como não contemplar uma coisa dessa, né? Não tem folhas, olha, está começando a sair as folhas, mas me veio essas flores maravilhosas. Tá, vamos deixar elas aqui do lado. Aqui, essa daqui é uma planta, que ela passou por um apodrecimento de calda, dá pra ver bem aqui, ó. Ela tinha três raízes, a raiz do meio apodreceu, eu tirei, coloquei ela nesse vaso e ela se desenvolveu bem. Bastante galhos, vou fazer uma copa baixa minha, né, baixinha, né? Tá vindo flores, mas eu vou tirar ela desse vaso, fazer mais um levantamento de caldex e passar por um vaso um pouquinho maior. Essa outra, também a mesma coisa. Ela passou por um apodrecimento de caldex, aqui, ó, na raiz aqui apodreceu, eu limpei, deixei aqui, ponhei aqui nesse vaso e ela se recuperou. Cicatrizou, mas só que não se desenvolveu. Então, nós vamos fazer o que aqui com ela? Vou fazer o levantamento de caldex, passar por um outro vaso maior do que esse um pouco, e fazer somente a desfolha. Tirar essas folhas que eu não tirei lá atrás. Nesse vídeo que tá o card aqui, eu tirei as folhas de todas as minhas plantas quase. Dessa daqui eu não tirei, mas eu vou tirar agora. Essa daqui foi tirada, agora ela tá vindo brotações novas, ok? Acompanha aí. Vamos começar com essa aqui mesmo. Aqui nós tiramos ela daqui. Já é o substrato com palha de arroz. Casca de arroz, né? Nós vamos só dar uma desmanchadinha aqui em cima. Olha como é que tá a raiz dela. Tá vendo? A palha de arroz, ó, a casca de arroz. Bem drenante, ó, e as raízes se desenvolvem bem. Ela só não desenvolveu a parte aérea porque deu esse apodrecimento de caldex, né? Ela sofreu um pouquinho. Olha como é que tá isso aqui de raiz. Olha aqui. Tá vendo, ó? Aproxima aqui pra ver a raiz que ela tem aqui. Agora eu vou colocar ela num vaso maior, né? Um vaso um pouco maior, uma cuia maior, né? Já fazer esse levantamento de caldex. Não vou desmanchar o torrão todo. Só vou tirar essa parte aqui de cima, que é onde tem muito matinho, né? Esses matinhos é uma terapia tirar eles, né? Mas eles dão um trabalhão danado nas nossas plantas. Pra tirar eles daqui. Tem que ficar sempre tirando os matinhos. É, terapete, tem que dar uma geral, tirar os matinhos. Aqui onde apodreceu, ó, ela fechou. Fechou bem. Cicatrizou bem. Essa raiz aqui eu vou deixar, não vou desmanchar aqui não. Porque é pra ela crescer. Mas eu vou levantar bastante o caldex. Vou deixar ela bem pouco enterrada. Aí depois, com o tempo, né? Aí a gente vai desmanchando mais isso daqui. Eu não quero mexer nas raízes dela. Não tem necessidade agora de mexer nas raízes. Deixa esse substrato aqui do lado. Nós não vamos usar ele agora. Vou ponhar ela nessa culha maior. Fazer um bom levantamento de caldex. Pra ficar linda, maravilhosa. Olha aí. Essa é aquelas uma que eu tô podando pra fazer a copa baixa, mas mais aberta. Como eu não vou mexer nas raízes, um dia só já, essas raizinhas fininhas já cicatriza e nós já aguamos ela. Então, já colocamos água nela. O que foi aguado hoje, o torrão tá meio úmido ainda. Um transplante simples. Olha aí. Rápido, né? Pra fazer. Agora nós vamos fazer essa desfolha dessas folhinhas que ela tem aqui. Não vou podar. Só vamos cortar as folhas. Pega as folhas assim, não importa elas. Não corta a ponta. Isso aqui com poucos dias, ela já, esse toquinho da folha que ficou, já cai. Eles já caem e aí a planta se recupera sozinha. Muito bem. Muito bem. Essa tá pronta. Vamos deixar ela desse jeito assim. E vamos... Aqui tem umas folhas aí. Beleza. Deixa ela ali, que essa daqui já tá... Essa daí já tá pronta. Esse vaso que eu tirei aquela lá, eu vou apanhar essa daqui. Ela é maior do que esse que ela tá agora aqui. Vamos tirar a mesma coisa. Esse daqui ainda é o substrato que eu usava areia. Olha a diferença. Olha a diferença no enraizamento dessa planta. Aquela outra, como vocês viram aí, aproxima aqui pertinho pra ver. Olha aqui. Ó. Não tem quase raiz, ó. Aquela ali, dava pra ver nitidamente o número de raízes que ela tinha. Mesmo ela estando meia debilitada, o enraizamento dela era muito grande. E essa daqui tem raiz também, ó. Bastante raiz. Mas bem menos do que aquela ali. Muito menos do que aquela ali. Então, isso já é um... Um detalhe que nós podemos observar. E esse substrato que eu tô montando com casca de arroz, ele tá dando um resultado bem satisfatório. Nós vamos ver daqui uns dias, eu vou fazer mais uma atualização, daquele teste que nós estamos fazendo com o substrato. Esse um que eu preparo, versus o comercial que já vem pronto da indústria. E eu vou fazer esse trabalho naquele substrato. Com aquelas plantas. Nós vamos tirar elas, pra ver o enraizamento. Ficou claro ali, que esse substrato que eu tô montando com casca de arroz, do jeito que eu monto ele aqui, o enraizamento da planta é muito melhor, do que com o substrato que eu usava com areia. Isso ficou claro aqui agora. Não era a minha intenção fazer essa comparação. Não era a minha intenção hoje. Mas como deu certo de eu tirar essa com casca de arroz e essa com areia, deu pra ver a diferença nitidamente aqui. Ok? Não tô usando mais areia. Olha aqui. A diferença do substrato e a diferença do substrato. Mas isso nós vamos ver mais lá na frente de novo. Eu vou mostrar pra vocês. Os vídeos do teste que eu tô fazendo e as as verificações que eu já fiz vai tá lá na descrição. Ok? Já vai ali na descrição, ver os vídeos, né? Pra ver o andamento do processo do teste que eu tô fazendo. Beleza? E tem card aqui em cima também. Essa aqui eu não vou mexer na... pra observar bem aqui, ó. Os brotações tá vindo... Vem vindo flores, ó. Tá vindo bastante brotinho. É uma também pra fazer uma copa bem bonita aqui. E aí 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 Como são plantas pesadas, não precisa nem nem amarrar. Elas ficam bem firmas. E já vou aproveitar aqui também que nós já estamos com a mão na massa. Esse vasinho que eu tirei daquela planta lá, eu vou aponhar essa daqui. Fazer o falso transplante nela. Não vou mexer. Olha como é que tá o enraizamento dessa planta. Tem isopor. Eu vou ter que mexer esse isopor aqui ou eu tenho que tirar. Não coloca mais isopor não, viu? Não tô usando mais o isopor. Não tô usando nem mais a telinha. Tô deixando sem nada. Lá no viveiro eu fiz aquele alambrado, aquele telado de arame, né? E tô deixando elas penduradas. Ainda não tem todas penduradas, mas estamos deixando elas penduradas. E o resultado tá sendo bom, que a raiz não sai. Aí, ó. Aqui, ó. Nós não vamos nem mexer nesse matinho aqui. Vou deixar assim. Não, eu vou tirar um pouquinho aqui. Ela foi adubada esses dias atrás. Há pouco tempo que eu adubei elas. Aí eu não vou mexer mais do que isso. Um outro teste que eu vou fazer, que vocês aguardem aí, eu vou fazer. Vou mostrar. Quem me acompanha lá no Mauro Bonsai, no canal de Bonsai, que eu tenho lá, né? Mauro Bonsai. O link do canal tá aqui em cima. Eu tô fazendo uns testes lá com um vaso diferente no Bonsai. Pra criar o enraizamento do nebari perfeito. Eu vou fazer um vaso daqueles lá. Eu vou testar nas minhas rosas do deserto. Quem quiser já ver o tipo de vaso que eu vou fazer, vou deixar o card do canal aí, né? E lá tem os vídeos lá de pesquisar lá por AirPot. AirPot econômico, AirPot alternativo. Pra ver como é que funciona aquele tipo de vaso. Ok? Eu vou deixar os cards, o link dos vídeos ali na descrição também. Quem quiser acessar lá pra ver já. E já se inscreve lá no canal. E falando em se inscrever, já se inscreve aqui nesse canal também. Mauro Rosas do Deserto. E pra melhorar um pouco mais ainda, quem já tem aí grupos de WhatsApp, vai lá, já recomenda esse vídeo meu pros colegas pra eles poderem ficar por dentro também das novidades que a gente tem aqui no canal. Beleza? Vai lá, já se inscreve no canal, deixa lá seu joinha, compartilha, né? Via WhatsApp, Facebook. tem muita gente aí que tem, né? tem grupos, né? Põe lá no grupo lá pro povo ver isso aqui também. Não perder essas dicas. Grande abraço e até mais. Tchau! Que maravilha!